Olá, Douradas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Grace Joane Nascimento e você está ligado aqui no canal Mulata Dourada. Hoje eu vim aqui fazer o recebidos do projeto Dreams House. Pra quem não conhece o projeto Dreams House, gente, é um projeto que está acolhendo blogueiras iniciantes que vai fazer um final de semana numa casa, a gente não sabe onde é, como que vai ser, é tudo muito surpresa pra estar dando ensinamentos aos blogueiros iniciantes. E aí antes desse acontecimento, houve um encontrinho que eles fizeram pra esclarecer um pouco sobre o projeto, o que vai acontecer, o que vai rolar lá na casa e por sinal vai rolar muita coisa bacana. E aí eles fizeram um encontrinho lá no Barro World e eu fui nesse encontrinho. Pra quem viu, cortei meu cabelinho. Olha, gente, acho que eu cortei meu cabelo demais, meu Deus do céu! Tá muito curtinho e ele tá aqui meio que molhadinho também porque eu já comecei a usar uma dessas produtos que eu ganhei lá no Dreams House pra fazer resenha pra vocês, tá bom? Então vamos começar com os produtinhos. O primeiro da lista vem o... é do babado. Esse aqui, gente, ó. Ele vem nesse potão de um quilo. O produto promete muita coisa boa no seu cabelo aí, eu ainda não usei ele ainda. E eu vou fazer resenha pra ele futuramente aqui pra vocês. E o segundo produtinho, pra esses dois produtos, da Icaz. Não vou resenhar o produto, tá, gente? Eu vou só mostrar os recebidos. Então, na minha resenha eu falo tudo que o produto tem, tá bom? O terceiro que eu ganhei também foi o do Sou Dessas, uma linha que tá vindo aí. Tá em Beleze também. É esse aqui. Tá? Da Sou Dessas. Cachos de cinema. Recebi esse blonde aqui, ser um de brilho. Essa linha é uma linha pra loiras. Vem que não tem. Esse também é o da Sou Dessas. É uma máscara de tratamento dupla ação. E as amostrinhas, também, da do Lara. Foram essas quatro amostrinhas aqui. Duas de cada um. Eu vou fazer também aqui uma brincadeirinha com as cabeças. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Quem se inscreveu no projeto Dreamhouse, uma boa sorte. Se você foi escolhida pra ir pra casa, também tô aqui torcendo pra ir. E desejo a todas vocês boa sorte, tá? E para os organizadores, um abraço bem grande. Tudo de bom. Bom trabalho aí, tá gente? Beijos dourados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.